Hey bro! Calma, tá focando. Foca na minha cara, foca. Olha que cara linda, maravilhosa. Hey sister! Gostou? Obrigada. É uma mulher mais feminina, deixa eu começar o seu vídeo agora. Gente, eu fui cortar o cabelo aqui perto, e aí eu falei, moço, tira só um pouquinho da minha franja, só um pouquinho. Só um pouquinho. E ele cortou tudo, meu cabelo tá horrível, então eu vou colocar o boné aqui. Vocês já sabem que a gente tá morando juntos aqui, tem vários youtubers morando aqui, ó. Eu, Gregory Cassie, Maria Venturi, Ingrid Ohara, Bibi e a Carol Brizolin. A Carol não tá aparecendo muito nos vídeos, nem nada do tipo, porque ela foi visitar os pais dela lá no Rio Grande do Sul, bro. Então é bem longe daqui. Então depois a Carol volta pra cá e vai morar aqui com a gente normalmente nessa casa. E eu vi mó galera com muita dúvida, tipo, se a gente tava morando junto real, o que que era e tudo mais. E aí eu resolvi pegar esse vídeo pra explicar pra vocês e pra gente fazer uma zoeirinha aqui, fazendo um tour pela casa, entendeu? Pra vocês entenderem tudo de como que a gente dorme aqui, como que a gente tá vivendo aqui, bro. Bro, bro, bro. Ah, e lembrando, a casa aqui é um apartamento, ela é pequena pra gente, entendeu? É que a gente tá passando só uns dias aqui pra depois a gente ir pra nossa verdadeira casa. Vai ser uma mansão gigantesca, bro, assim ó. Mentira, eu nem sei onde que vai ser, mas eu sei que vai ser uma casa legal. Então, pra vocês hoje eu resolvi fazer um tour, eu vou mostrar tudo, eu vou mostrar como que a gente dorme, como que a gente tá comendo, vou mostrar tudo pra vocês. Ah, e o Noah também mora aqui com a gente, né, Nuinha? Fala pra eles, fala. O Noah e o Vicente, mas o Vicente eu não sei, cadê ele? Olha quem tá aqui, ó. Olá! Só porque eu falei que eu não tava te achando, Vicente. Tá? Olha o olho dele, gente, coisinha mais linda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Vicente. Os participantes da casa, vocês já sabem quem que é. Oi! É o que? Gregory Quincy, Bibi... Ei! 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 Não, ei. Ei, ei, ei. E Carol Bresolim. Ué! Escureceu o cabelo? Não, eu fiz uma mudança muito radical, gente. Ah, vai sair no seu vídeo, né? Vai sair no meu canal. E cadê aí? Foi pro seu, tá achando os amigos dela. Foi ver os pais dela. Foi ver os pais dela. Então, vou mostrar como tá sendo a divisão dos quartos, tudo direitinho. Tem gente que dorme aqui na sala, mano. Mas tá muito legal aqui a casa. A gente já tá morando aqui, sei lá, uma semana que a gente tá morando aqui, ou menos. Então, eu acho que, sei lá, quase uma semana a gente tá morando aqui já. Tá uma zona a casa, porque... A gente já sabe, a casa é pequena e um monte de youtuber morando junto não dá certo. A Ingrid vai fazer esse tour comigo. Vamos mostrar passo a passo de como tá funcionando a casa dos youtubers, bro. Vamos fazer esse tour também, Bibi? Vambora! Vambora, né? Vamos conversar onde você tá. Não, calma, não, não, não. Vamos pegar, sei lá, do banheiro, porque eu acho que o banheiro é o ponto primeiro da casa, não sei porquê. Você fez cocô lá, né, Ingrid? Sim. E eu acabei de fazer cocô nesse banheiro também. Tira daqui! O banheiro por último. Tá bom. Aí trancar Ingrid no banheiro cagado. Vai! Não, vai você! O cocô é meu! O cocô é meu! Gente, tô trancado no banheiro cagado, e agora? Agora fudiu, né? Ó, esse aqui é o primeiro banheiro. Mano, é um banheirão. A minha toalhinha, rosinha. Toalhinha da Bibi. Dá pra dormir aqui. Ó, a gente pode fazer uns vídeos com banheiro aqui. Mano, dá pra fazer muita coisa. Mano, tem uma banana. Que su... Credo, gente. Censura isso. Por que que teria uma banana na privada ainda? Não fala. Eu viro. Credo, então, corta, 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 corta. Então, ó, aqui fica o shampoo. Mano, tem bastante shampoo, porque, né, tem bastante. Banheiro aqui, chuveirinho tranquilo. O que mais, gente? Não, ó, Bibi, você deixou aberto. Que culpa, mano. Eu pedi emprestado, mas ela deixa tudo largado. Acontece, gente. Coisas da vida. Eu esqueci desse detalhe, eu vou plantar pra você. Fecho, fecho. A Bibi fez a compra do mês hoje. Tem que perdoar ela. Ela pode fazer o que ela quiser durante um ano. Um ano. Pode usar a minha roupa inteira. Aí, aqui, ó, tem o quê? A gente vai abrindo, a gente nem sabe. É lixo. Não, gente, aqui é bagulho de escovar ou suja. Nem tem nada, ó. Remédio, né, porque a gente pode passar mal. Vitamina C. É pra colocar o lixo aqui dentro. Não tem muita coisa, não tem muita toalha, não tem muita coisa, porque a gente tá aqui, sei lá, uma semana, mais ou menos. Então, é isso. Minha escova. Escova de dente, pasta. A Maria deve ser uma dessas. Por que tem mais uma escova aqui? Passar no meu pé, assim, né? Não, Maria da Maria. Brinques, brinques. Tô brincando, hein, pelo amor de Deus. Então tá, gente, o banheiro é isso. Porque o banheiro é bonito. Vamos fazer uma tolagem uma vez, pra gente que a gente passou a escova na privada? Alguém chega e... Não, sabe o que a gente faz? Não, não, não. A gente pega a escova de verdade da pessoa e esfrega mesmo na privada. E deixa a pessoa velha pra gente comprar outra. Que maldade, cara! Não tem pessoa usar. Não, né, gente? A gente não vai deixar a pessoa usar, credo. Então, ó, banheiro é isso aqui, ó. Tecnicamente, o primeiro banheiro. Temos dois aqui... Não, temos três banheiros, né? Tem três. Primeiro quarto. Meu quartinho! Aqui a Bibi dorme com a Maria. A gente tá morrendo com a Maria. E é nóis, bro. E é nóis, bro. Esse é o quarto. Livros aqui, que a gente sabe que é da Amanda, não é de vocês. Quem que vai brincar no meu quarto? Então não para. Posso ver? A gente tá mostrando o quarto de vocês aqui, fazendo um tour. Hoje a gente combinou que a Maria arruma a cama, mas ela não quer. A Maria nunca arruma a cama. A Maria, não. Não, não. Ai, você arruma. Vem a minha arruma. Ela arrumou. É o combinado, que a Maria tem que arrumar a cama. Ó, ó. A Maria tá aqui de boa. Aí fala, Maria, arruma a cama. Ela faz assim, ó. Arrumei. Tá pronto. Esse aqui é o primeiro quarto onde Maria e Bibi estão morando, por enquanto, até a gente ir pra nossa casa de verdade. Aí vai ser ótimo. Essa aqui é... Aí eu quero uma dessa só pra mim. Gente, como eu falei, isso aqui é meio que uma casa provisória, entendeu? Que nem eu vou abrir aqui, ó. Não sei se vai ter roupa. Tá vendo? Não tem muita coisa. Quem que é esse violão aqui? Meu Deus do céu. Eu nem sabia que tinha... É meu? É seu? Podia imaginar, porque a única pessoa que sabe tocar aqui é a Bibi. Então... Tá bom, quarto número um. Ah, tem esses espelhos aqui. É um quarto bom. É bom. Nosso quarto tá no Jorgen. É um bom quarto. Bom, gente, o problema da gente sair daqui é o quê? A gente faz muito barulho. É apartamento. O vizinho já tá reclamando muito. E é pequeno. Mas a gente não se preocupa muito com o tamanho, né? Dá pra gente morar. O bom é que fica todo mundo junto, velho. Meu, eu juro. A gente tá morando super tranquilo mesmo. Mesmo, mesmo. Então, quarto número um. Segundo quarto. Olha essa modelo. O melhor quarto pessoal. Querendo fazer a propaganda do quarto dela já. À direita temos a janela. Que dá pro cemitério. Aliás, a gente tava do lado do cemitério. Essa parte fixe que não tem. À esquerda temos o meu armário junto com a Carol. A Carol pegou o armário inteiro pra ela. A gente não tem muita roupa. E o Noah dorme por aí, gente. É onde ele vê espaço, o Noah deita e dorme. Basicamente... Então é isso. Esse aqui é o segundo quarto. Nada demais. É nosso quarto fedido, né? De quem quer esse quarto? Ah, desculpa. Tá me tirando? Agora, temos o terceiro quarto. Que no caso, o terceiro quarto, se a gente for realmente ficar aqui, vai ser o meu. Caso a gente se mude, esse quarto... Tá com medo, né? A Maria tá querendo escolher a bagunça. Gente, vou explicar uma coisa. Gente... Esse quarto não tem cama. Aí eu ia pegar uma cama, colocar aqui e esse quarto ia ser o meu. Então, esse quarto aqui, ó, tecnicamente é o meu quarto. Mas como tá sem cama ainda, eu tô dormindo no sofá. Minha vida é a mesma. Caso... Não vai mostrar. Vamos para uma casa maior, caso a gente vá para a mansão, esse quarto aqui vai ficar assim até o final dos nossos dias aqui no apartamento. Tá com vergonha? Não vai mostrar. Eu estou protegendo a Índole... Não é Índole. Estou protegendo... Todo mundo, todos os meus amigos, entendeu? Quando todo mundo chegou de mala, principalmente a Ingrid e o Gregory, que não são de São Paulo... Olha isso, mano. Eles trouxeram mala grande. Tudo é mala grande. Eu, a Bibi e a Maria, a gente tá trazendo as roupas aos poucos. Tipo, a Bibi vai pra casa dela, traz roupa. Eu vou pra minha casa, trago roupa, porque a gente mora em São Paulo. Eu tô no Rio. Mas a Ingrid do Rio, ela trouxe tipo... Vou mudar, gente. Vou virar. Ó, vou entrar pra vocês. Fica aí, Maria, você que vai apresentar esse quarto, tá? Primeiro de tudo, a porta é assim, ó. Deixa eu dar uma briga rápida, ó. Mas nem tá bagunçado, não. Mas... Brincadeira. Nem tá bagunçado, não. Cara, é o seguinte. Olha a roupa do Gregory. Aqui é o canto do Gregory. Misericórdia. Esse canto é o meu. Esse canto aqui é o dele, do João. Esse canto aqui é o meu. Esse é meu. Da Bibi. E a mala que é a minha. Esse aqui é a Ingrid. Tem algumas demais naquele quarto, mas... É que a gente gostou daqui, de bagunçar aqui, a gente gostou e deixou por aqui. A gente entendeu que aqui é o nosso lugar. É o lugar da bagunça. E tá aqui. Aí quem quiser usar um computadorzinho, wi-fi, tá aqui também, tá tranquilo. Mas não é um quartinho muito... Agradável. Vamos embora, hein? Fecha essa porta aí, viu? O pessoal não merece. Fecha, que aqui é o submundo do AP. Isso, é o submundo do AP. Mais um banheirinho, não tem nada demais isso aqui. Aqui perfume... Aqui a gente vai meio que assim, outro banheiro as meninas tomam banho e aqui os meninos tomam banho. Exatamente. E aqui é um banheirinho menor. Como tem mais meninas na casa, tem quatro meninas e só dois meninos, então esse banheiro aqui fica pra mim pro Gregory. Desodorante, deixa o perfume aqui. Então esse banheiro é meu e do Gregory, bro. Meu quarto, né? Ainda não tá pronto. Karol, Ingrid, Mari e Bibi. Vamos para a sala, bro. Você abre aqui a portinha e vamos para a sala. Quase que escocou na caos. Tava andando, vocês vão ver eu terminando o vídeo assim, ó. Falando, peito, pedra. Mas você não ia achar que isso aqui era um rato, né? Parece um rato. Coloca um rato aqui na imagem. É igualzinho. Nada a ver, irmão. Tá bom, Gregory. Vamos mostrar a sala agora pra vocês. Posso se filmar hoje? Mano, olha o tamanho da TV. Vamos começar pela TV já, rápido. Depois a gente mostra tudo direitinho. Olha o tamanho dessa televisão. A gente nunca parou pra ver nada nela. Eu já assisti. Vocês assistiram ontem? Sem mim, só porque eu saí. Beleza. Ó, sofazinho aqui tranquilo pra gente. Uma mesinha, coisa bem de sala mesmo. Mas é bem chique, ó. Ó o... Como que é o nome disso aqui? Acondicionado. Ah, tá. Acondicionado. Tijolinho, gente. É difícil, imagina, colocar tijolinho por tijolinho aqui. A gente vê muitos youtubers aí, tijolinho. A gente vê muitos youtubers aí colocando papéis por tijolinho, a gente tem tijolinho real. De verdade. Qual o próximo cômodo que você vai mostrar? Vou mostrar aqui a sala. E depois? Cozinha. Todo mundo esquece. Aqui tem um banheiro, ó. Vem cá, ó. É verdade. Tem um banheiro aí. Só eu cago nesse banheiro. Ninguém lembra de cagar aqui. Banheiro individual do Gregory. Ai, o que você tá me fedendo? Danado. Aqui, ó. Tá assim. O banheiro tem cheirosinho aqui, ó. Tem cheirosinho. E eu só sentia esse cheiro quando eu namorava com o Gregory. Eu não fico nada pra você assistir. E, Piel, você tá bem feita. Não, tá bem feita. O que você tá falando? O senhor falou, deixa eu te cair. Eles se aplaudem. E o senhor também. Deixa eles brigarem, deixa eles brigarem. Eles brigam. É o dia inteiro. No mínimo cinco vezes por dia. Mano, sério. Eu acho que eles deixam o relógio pra despertar, sabe? Não vou deixar. Olha a cara. Olha a cara. Daqui a pouco eu vou fazer as pazes. Eu acho que assim, ó. Eles colocam o relógio pra despertar. Meio dia, duas da tarde, sete. Eles tem briga. É, velho. Aí, ó. Vamos lá. Então briga. Até o final do vídeo vai ter mais umas oito brigas, mas de resto tá tudo bem. Então, ó. Banheirinho do cocô do Gregory ali. Aqui é a entrada da casa, né? Mas olha aqui, ó. É muito mentira que o meu é mais cheiroso, porque além disso tem isso aqui, ó. Aqui sai cheirosinho também. E aqui sai automático. É. Sai cheirosinho. O meu banheiro é mais cheiroso. Você tem que aceitar, Gregory. Isso não é problema nenhum. A gente não vai filmar o cheiro, né? É mesmo. E a casinha do gato. Não, a casinha do gato eu mostrei no começo, que eu fui mostrar o Vicente. Ah, então tá bom. Então, ó. Aqui é a casinha. Casinha do Vicente. E aqui é a parte da sala. Ah, vamos mostrar a sacada, porque a sacada é grande aqui. Ai, meu Deus. Tenho medo que tem um cemitério na frente. E vambora conversar com os espíritos. Foi mesmo. Foi mesmo. E a gente vê o reflexo no teto. Vocês juram? Juro por Deus. Ainda bem que eu não tava aqui, então, com vocês. Eu tinha medo. Gente, a sacada é bem grande, ó. Tipo, é uma sacadona grande. O cemitério aqui, ó. Essa parte de mato é cemitério. Aqui não dá pra ver direito, né? É o cemitério. Vambora. É um lugar que a gente não gosta muito da sacada. Cagão. Agora um ar bem amplo da sala pra vocês, ó. Agora vamos... Cozinha. Hoje a Bibi fez compra pra gente. Fiz compras pra socar a geladeira. Fez um presente. Mano, a Bibi fez a maior compra de todas. Todos. E amanhã ela tá indo viajar pro Rio. Como assim? Não entendi. E aqui temos a nossa geladeirinha. O paraíso do apê. Não, calma. O paraíso tá no armário, porque aqui não tem muita coisa. Mas tem, ó. Yakuti, suquinho... Leite, suco. Danone. Frigerante. Minha água, porque eu me hidrato. Criança, se hidratem, tá? Tem frutas. Tem. Ó. Maçã verde. Tem tudo aqui. Pra mim, né? Porque se deixar uma... Agora o lado de cara ninguém lembra, né? Não. O Gregor hoje fez a boa. Trouxe um monte de marmita, comida... Trouxe não, Gregor. É o quê? Chegou pra você. Parceria. Eu acordei lá embaixo. O importante é a intenção. Mas, mano. Olha aqui. Tem canelões que tudo está gelado. Se a gente não ficar fit agora, a culpa é nossa. Porque olha isso aqui. Tem almoço de gelo pra todo mundo. Pra todo mundo tranquilo. Aí, aqui. Aqui tem uma coisa. Olha aqui, calma. Tem mais coisa aqui. Aqui, ó. Biscoito de polvilho. Eu acho que a gente deveria mostrar a nossa geladeira pra eles. Ou, abre aqui, ó. A geladeira... Que sai gelo. A geladeira é bem tecnológica mesmo. Aqui tem mais coisa. Muita! Mano, sofre, hein. Que bom saber. Eu nem sabia nessa área. Essa área é nova pra gente. E a gente tá bem tranquilo porque o mercado é literalmente... É, calma. É do... De carro. Dá três minutos. Eu sei que dá três minutos porque dá tempo de uma música inteira. Mano, quanto que aconteceu hoje? Quanto que aconteceu hoje? Acabou a luz no mercado. Acabou a luz no prédio. Não, acabou no mercado. Quando a gente foi no mercado, foi a BB no mercado e acabou a luz. Aí a gente falou assim, nossa, que sorte. Saímos do mercado bem na hora que acabou a luz. Aí, chegamos aqui. Nossa, demos maior sorte. Vamos subir e tal. Acabou a luz no prédio também, o elevador parou de pegar. A gente mora na cobertura. 16 andares de escada. Meu Deus. Não, 16 andares é uma coisa. Agora é 16 andares. Aí é um Noah, meu Deus. Tem dessas. Ele falou, olha, come o lixão, você come. Ele não passa fome, ele tem muita ração. Tem ração. Ele gosta de lixo. Fazer seu quê, né? Tecnologias, mano. Fogão. É difícil demais ligar o fogão. Mas é um fogão bonito. Eu já cozinhei aqui, mas ficou ruim. Fez um frango. Ficou ruim, velho. Ai, o nome Jô. Eita, mijo. Gregory. Ai, o nome Gregory. Mas eu cheguei em pai. Ah, não em pai não, esqueci. Meu nome faz ser pai, velho. Ô, mãe. Você me fala que é mãe dele, que é da madrinha. A madrinha. Ei, mas calma. Se tem os pais, não precisa da madrinha agora. Eu sou madrinha do Vicente. Eu também, eu também do Vicente. Deixa eu explicar. O Noah, ele é desse lado. Ele só faz a gente no lugar certo. Porém, aqui é uma casa nova. Ele tem que acostumar que é muito grande. O meu apartamento é do tamanho só dessa sala. Aí o Noah tá certo e tá falando. Vou fazer chão do mesmo. Ele tá achando que o tapete é um mega tapetão. Eu não entendo nada. Micro-ondas. Temos um micro-ondas. A nossa geladeira é cheia. Desculpa. Não filma eu limpando, que é muito humilhação. Desculpa. Filma. 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 Pra gente guardar produtos de limpeza, papel higiênico e tal, tudo numa boa, entendeu? Coisas pra casa a gente guarda aqui. Tem um espacinho bonitinho aqui. Aqui é a parte de fora da churrasqueira, que vai ser o último que a gente vai mostrar. E aqui... Eu gosto de dormir sozinho, já que eu sou empregado mesmo. É. O Gregory preferiu pegar um quartinho mais isolado pra ele. Mais isolado. Mas você não vai fugir, sabe? Porque eu gosto de um quarto muito escuro. E esse quarto fica escuro e fechadinho. Aí fica eu e o Novo aqui. Mas é de boa, porque ó. Caminha aqui do Gregory, de boa. Guarda a roupa, comida do Novo. Guarda a roupa, de boa. Não precisa de mais nada. Essa bagunça não é minha. Colocaram aqui. Colocaram aqui a gente. O banheirinho do Gregory. O banheirinho do Gregory. Ai, meu Deus do céu. Óbvio que eu assustei. Do nada. Foi muito mais do que o seu. Vocês tem que entender que a gente mora num cemitério, perto do cemitério. Então o quarto do Gregory é esse. Ele não precisa de mais nada. Aqui tem cama. Tem esses móveis aqui. Isso aqui faz parte do... Isso aqui é... Ai, olha isso. A decoração. O Novo já entendeu pro meu quarto. Censura, censura. Censura, censura. E aqui, a parte de fora, onde que a gente faz churrasco. Dá pra fazer churrasco, noite da pizza. Tudo. E é bem fechadinho, gente. Aqui, mano, é muito tranquilo. Aqui também tem molhado, choveu ruim. Churrasqueira aqui, a gente não vai abrir porque... Ai, pisei no chitonô. Não, tem molhado, eu acho porque choveu. Olha lá. Tomara, tomara. Olha como tá ali. Eu vi. Aqui, essa parte é aberta. Choveu e agarrou tudo. É abertão ali? É. E o sofá? É impermeável. Ó, o que é louça até ali. Mano, a gente não pode jogar uma louça. A gente não pode jogar um lugar aqui. É o maior louça ficar sujado. Por isso que não tem copo lá dentro. Eu falo mais, essa louça tá pelo menos um mês aqui já, viu? Vamos ser sinceros aqui. Essa louça, você sabe desde quando? A gente nem sabia. Da inauguração do churrasco. A gente foi ver eu morar aqui e a gente falou, vamos fazer um churrasco. Porque é o mercado do lado, compramos carne e fizemos o churrasco. A louça tá aqui. Tá aqui. Daqui a pouco o copo vai sair andando sozinho. Ele vai se lavar sozinho. Eu tava achando estranho que não tinha copo lá dentro e ninguém encontrava copo. A gente tá dividindo o mesmo copo faz duas semanas já. Todo mundo bebendo no mesmo copo. Tecnicamente é um apartamento grande, onde a gente tá conseguindo morar de boa. Muito de boa. Mas logo mais a gente tá indo pra uma mansão. Bro, essa casa aqui é só uma casa provisória. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Essa aqui é a nossa casa momentânea. Todo mundo faz that point assim comigo. Eu tenho aqui. That point. That point. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Se inscreve no canal de todo mundo da casa que tá saindo vários vídeos. Falou? É nóis. Tchau. 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 Tchau.